SBT Amazonas Fonia, TV em Tempo, Carnaval de Rua O baile e a fantasia do Quad Club se tornou uma atração à parte durante o esquenta carnavalesco Antes dos desfiles dos blocos na avenida Há 20 anos o evento reúne folhões que capricham nas fantasias Primeiro ano quem teve a ideia foi o Chicão Ianuzzi Nosso saudoso Chicão Ianuzzi Foi quem teve a ideia de fazermos a primeira festa desse ano Não teve carnaval na cidade Nós éramos um grupo de amigos, jogávamos tênis Começou o primeiro carnaval e ainda foi o baile do Havaí o primeiro Na festa os folhões se caracterizam em personagens históricos, de ficção ou até mesmo de acontecimentos atuais da política Personagens da nossa política, do nosso futebol, personagens da nossa cidade Que geralmente tem assim uma disputa Só que a gente também trouxe com isso a convivência pacífica Que o carnaval é isso, é alegria E a gente pode disputar com o Bolsonaro aqui Entendeu? Só paz e amor hoje Mas mais longe Só alegria hoje, hoje é carnaval O baile do Quiet Club é um dos eventos carnavalescos mais aguardados pelos folhões parintinenses Cerca de 3 mil brincantes lotam as dependências do clube O que não falta nessa festa é a imaginação dos folhões Só alegria, é momento de curtir, confraternizar com os amigos, a gente está aqui para isso Cheio de paz esse carnaval Para regar o amor sempre, sempre, sempre É o jardineiro e a minha flor As melhores fantasias foram premiadas Mas na festa, o que valeu mesmo foi a animação e disposição dos folhões SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval E Governo do Estado 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 A CIDADE NO BRASIL